É preciso, antes de tudo, expulsar e destruir este medo do Acheronte, o rio dos infernos, que, penetrando até o fundo do nosso ser, envenena a alma humana, colore tudo do negror da morte e não deixa subsistir nenhum prazer límpido e puro. Este é um poema de Título Crécio, quando fala a respeito das coisas, sobre a natureza das coisas. Título Crécio, um estoico, é a mesma coisa, é o mesmo movimento de resistência, de aprendizado com o medo, com a dor, com as perdas. E este é o tema que nós vamos falar hoje, sobre a natureza das coisas. Porque, quando você aprende a observar as coisas com uma visão mais proativa, com uma visão mais de sobrevivência, de adaptação, de resiliência, e não como o vitimado, como o atingido, como o destruído, você também consegue passar este pensamento para outras pessoas, e você consegue também fazer com que estas pessoas alcancem perspectiva muito mais proativa, propositiva, fazendo com que muitas pessoas tenham a oportunidade de ultrapassar limites, ultrapassar barreiras. É este o assunto principal do livro que eu lancei, no meio do ano de 2021, A Arte, Agonizando no Porão. E esta arte, que eu falei neste livro, ela fala sobre essa natureza, esta maneira de viver, esta maneira de encarar a vida, de ultrapassar obstáculos. É o que está intrínseco na personalidade do povo brasileiro. E eu me detive a escrever sobre esta natureza, sobre este assunto, porque esta arte, ela está decadente, ela está depreciada, e cada dia mais ela declina, ela perde o valor. E quando eu falo sobre a arte, não estou falando apenas das artes cênicas, mas também da natureza do pensar, da natureza do observar, daquele observador, daquele que não vê as coisas como algo limitado, finito, mas que observa as coisas no sentido de analisar como vencer, como perpassar, ultrapassar. É exatamente por causa de uma característica aí que eu observei em meu pai, e também em muitos homens, em muitos estudiosos, em muitos artistas, que eu trouxe este assunto à baila no dia de hoje. Quando você vê a Guerra do Vietnã, que Luiz Armstrong, ele lança o single, eu acho que um dos singles mais conhecidos, uma das músicas mais conhecidas e mais tocadas desde o século passado, que se chama The Wonderful World, O Mundo Maravilhoso. Ele, quando ele diz I see trees, the greens, eu vejo as árvores verdes, eu vejo os céus azuis, eu vejo crianças chorando, e veja que a percepção da tradução dessa música, O Mundo Maravilhoso, ele traz uma perspectiva completamente divergente e contrária ao que estava de fato acontecendo naquela época. Muitas mortes aconteceram no Vietnã, muita gente morreu, criança, inocente, morria, os céus estavam cinza, mas Luiz Armstrong, ele diz que ele via as cincas e blus, eu vejo os céus azuis. Havia muito terror, muita morte, muita discórdia, muita divergência e desentendimento, mas ele diz na música que via amigos cumprimentando o outro, apertando a mão um do outro e dizendo se está tudo bem. Perceba que esta maneira dele trazer a música é uma maneira de fazer uma espécie de curativo emocional, curativo psicológico, e isto é uma arte. É esta tendência que uma pessoa sublimada, elevada, ela precisa ter para que as pessoas que estão ao seu redor, tanto família como amigos e, no sentido mais acadêmico, alunos, possam entender e ver sob uma outra perspectiva. Porque qualquer pessoa que tenha um pouco de tendência observadora e reflectiva, vai entender que o mundo está mergulhado em um diálogo, e um discurso fatalista, tendencioso ao desânimo, depressivo, deprimido. E há muito pouca movimentação, há muito pouca ação no sentido motivacional, no sentido de fomentar resiliência. Por isso, é necessário que cada vez mais pessoas, artistas, pessoas cultas, intelectuais, se promovam e se direcionem no sentido de motivar a sua sociedade, motivar aqueles que escutam. Então, é necessário, sim, que haja alguém que tenha vontade, desejo, para informar as pessoas que, embora seja real aquela circunstância, aquele momento, embora seja real, embora seja cruel, doloroso, há, sim, sempre possibilidades de transformações, de mudança. E há, sim, e uma coisa que eu admiro muito no meu povo brasileiro, há, sim, uma forma de você tirar alguma coisa cômica, jocosa, daquele fato, daquilo que está acontecendo. Uma grande riqueza do povo brasileiro, né? De rir da própria miséria, da própria desgraça, de rir daquilo que não faz bem. E até o método de defesa que eu aplaudo de pé. Esse método de defesa psicológica e emocional. Então, eu quero falar nesse vídeo, estou falando aqui, sobre a natureza das coisas, mas, sobre também o despertar de pessoas com esta mentalidade. Às vezes, o excesso de realismo é muito prejudicial. Às vezes, esse excesso de apego à realidade termina fomentando fatalismos, e termina destruindo os sonhos e diminuindo a motivação das pessoas. Veja que eu sou de uma família muito simples, de Salvador, Bahia. Eu cresci em um lar muito simples. E eu passei por inúmeras dificuldades na minha infância. E uma das coisas que eu posso me recordar é do meu pai, Sérgio Santos, que, quando minha mãe colocava aquele arroz, porque era uma época extremamente difícil, e não tinha nada para comer, minha mãe coziava o arroz, colocava no prato aquele arroz, ainda subindo aquela fumaça. E, depois, para dar um gosto, minha mãe colocava umas pintadas de açúcar, assim, por cima do arroz. E nós misturávamos esse arroz, assim, com a colher, e aquele gosto ficava mais adocicado no nosso prato. Só que, tanto eu, como os meus irmãos mais próximos de mim, os quatro mais velhos, nós não éramos nada bobos. Nós sempre fomos pessoas bastante observadoras, e não estávamos nada contentes com aquela situação, que atravessava vários meses e até anos. Uma situação muito dificultosa. E, quando esta cena ocorria, de minha mãe colocar o arroz e colocar o açúcar, o que é que o meu pai fazia? Meu pai pegava grãos de feijão cozido, porque ele comia um feijão, que era um feijão muito, mas muito mesmo, sem gosto, com tempero bastante limitado, sal, e às vezes apenas sal, mas às vezes sal e alho. Enfim, era um cenário catastrófico, era um cenário muito triste, muito deplorável, e que trazia um ambiente de tristeza para a casa. Meu pai, ao perceber que os filhos tinham esta observação mais aguçada, apesar de ainda sermos bastante pequenos, crianças, o meu pai, ao observar isto, ele usava da arte. Ele usava da arte, o que é que ele fazia? Ele pegava do seu feijão, porque ele também não estava contente com o feijão que estava comendo, dava para se observar no fenótipo dele. Quando ele comia, a boca que ele fazia, o gosto e como ele fazia para se alimentar, ele sentia no paladar que aquilo não estava da maneira que ele gostaria. No entanto, ele sobressaltava este cenário que eu venho de catalogar aqui para vocês. Ele sobressaltava porque ele percebia que se ele deixasse tudo que estava em volta dele, o ambiente ficaria ainda mais pesado, porque havia ali a junção do que era verdade, do que era real, o cenário de dificuldade extrema. Havia ali dentro uma realidade tácita, impossível de eliminar, e havia ainda o sentimento, o comportamento dos filhos dele que estavam desgostosos com aquilo que estavam vendo. Então, o que é que meu pai fazia? Pegava os grãos de arroz, de feijão, e vinha e colocava no nosso prato em cima do arroz, nosso com açúcar. Ele colocava e dizia, olha, eu vou colocar aqui a carne, mas vocês não comam essa carne, porque a carne é pouca. Pelo amor de Deus, hein rapaz? Isso aí colocava um grão de feijão em cada prato de seus filhos. E nós ficávamos esperando ele virar o rosto, porque ele dizia sempre, eu vou virar o rosto para lá, e quando eu tornar o meu rosto para cá, eu não quero saber, não quero ver que vocês já comeram a carne toda. Quer dizer, ele pegava esta cena, transmutava, transportava para um outro cenário, para uma outra visão, para uma outra perspectiva, e ele colocava esse feijão. E nós ficávamos ali, uns olhando para o outro, para os outros, e esperávamos. Quando ele virava o rosto, pegávamos aquele feijão, comíamos rapidamente, e ficávamos quietos, pegando, continuando com o nosso arroz. E ele se tornava o rosto, e dizia, eu disse para vocês, eu comi a carne toda, vocês comeram a carne toda? Mas o que é isso? Então, aqui nós ríamos da situação, de como ele fazia, e nós dizíamos, não, isso não é carne, isso é feijão. Ele, como assim? Vocês não sentiram o gosto da carne? Ou seja, esta cena, este ato, fazia com que nós esquecêssemos daquilo que estávamos vendo, e víssemos a vida, ou tirássemos um pouco o foco daquilo que era difícil demais para nós suportarmos. E hoje, há uma tendência, e é por isso que eu digo que a arte está agonizando no porão, que ela está morrendo, ela está se perdendo, porque as pessoas, hoje, elas não querem, não se dedicam a esta maneira, a esta arte, muito pelo contrário, há muitos que criticam, líderes, pastores, criticam pessoas que são psicólogas, que tentam fomentar uma outra maneira, que tentam instruir outras pessoas, elas são criticadas por causa da maneira de ver, por causa da utilização da fé, da metodologia positiva, ou positivista. Então, eu faço nesse livro uma crítica, e também uma instrução, dou algumas instruções, algumas dicas sobre como nós devemos nos comportar, sobretudo nesse tempo aí de pandemias, de variantes, e tanta coisa que acontece nesse mundo atual, que termina entristecendo as pessoas, e gerando um raio depressivo muito grande. Então, eu queria que você pudesse, né, observar essa natureza das coisas, sobre a natureza das coisas, aí, subsidiado por título Crécio, também pela música What a Wonderful World, de Lewis Armstrong, e que você ficasse com o exemplo aí do meu pai, esse exemplo maravilhoso do meu pai, que faz com que as pessoas melhorem a perspectiva, e que o dia delas seja bastante melhor, seja melhor. Tá bom? A gente se vê por aí, e espero realmente te encontrar em algum momento. E os livros que eu faço, os livros que eu publiquei, estão aí na Amazon, é só você digitar aí Sérgio Júnior, e procura meus livros aí, A Arte Agonizando no Porão, A Alma, Andando em Zig-Zag, Eu no Seu Funeral, Pedra de Fogo, tem em francês Pierre de Feu, Avonle de Paz de la Procession, mas em português aí tem em Fragmentos de Uma Mente, ou seja, enfim, tem vários livros que você pode encontrar, e o último livro que eu lancei é um livro que fala sobre violência doméstica, que se chama Memórias da Leoa Negra do Recôncavo Baiano, que você também pode encontrar na Amazon, ou em qualquer livraria aí, pela internet. Tá bom? Até breve.